Pai do Senhor, povo de Deus! Aqui é Adriana Farias, trazendo o versículo da parte de Deus pra tua vida, que vai ficar aqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, recebe aí em nome de Jesus. A maldição, ela foi quebrada e a palavra de derrota, Deus reverteu em bênção para tua vida, em nome de Jesus. Eita glória!